Bom, galera, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma técnica chamada PWM, ok? Uma técnica chamada PWM. Então, PWM quer dizer modulação por largura de fase, tá? Primeiro vamos entender o que é essa técnica de modulação por largura de fase, beleza? A gente sabe que para nós podermos acender um LED, ok? Aqui eu tenho um LED, né? Sabemos que para a gente poder acender um LED, tá? A gente precisa jogar aqui positivo no anoto e negativo no catodo. Ok? E sempre polarizando um LED com um resistor, perfeito? E esse aqui é o negativo. Mas o que acontece se eu deixar esse LED aqui mais tempo aceso e menos tempo apagado, ok? É isso que trata a modulação PWM, tá? Aqui eu vou conectar no pino do Arduino e o pino do Arduino vai gerar pulsos quadrados, ok? Vai estar em nível lógico 1 e nível lógico 0. Quando estiver em nível lógico 1, nós sabemos que isso aqui é positivo. E quando estiver em nível lógico 0, sabemos que isso aqui é negativo. Então, o que acontece? Se eu botar ele com 50% do tempo em positivo, ok? E 50% do tempo negativo, ok? Esse LED aqui, ele vai ficar praticamente todo aceso. Mas o que acontece se eu fizer o seguinte? Se eu pegar e deixar ele menos tempo positivo, ou seja, menos tempo em nível lógico 1, tá? E mais tempo em nível lógico 0. Se eu fizer isso aqui, se eu deixar ele menos tempo aceso e mais tempo apagado, visto que eu estou dando um pulso positivo aqui no anodo, né? Isso aqui é o pulso positivo, né? Isso aqui é o pulso negativo, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou botando o pulso positivo menos tempo do que o pulso negativo. Logicamente, o LED vai se encontrar aqui menos tempo aceso. Então, vai te dar a sensação que ele está apagando, porque ele vai estar menos tempo aceso. Agora, se eu pegar e colocar ele mais tempo em nível lógico 1 e menos tempo em nível lógico 0, né? Coloquei ele aqui mais tempo em positivo e menos tempo em negativo, tá? A partir de hoje, eu vou falar aqui nível lógico 1 e nível lógico 0, porque a gente está tratando aqui de eletrônica digital, beleza? Então, se eu deixar ele mais tempo em nível lógico 1 e menos tempo em nível lógico 0, ele vai ficar mais tempo aceso e menos tempo apagado. Vai te dar a sensação que ele está com mais brilho. Aqui te dá a sensação que ele está com menos brilho, porque ele vai estar menos tempo aceso e mais tempo apagado. E aqui vai te dar a sensação que ele está com mais brilho, porque ele vai estar mais tempo aceso e menos tempo apagado. Então, o que acontece? Eu praticamente controlei o brilho do LED, modulando a largura do pulso dessa onda quadrada aqui. Eu modulei a largura dela, ok? Por isso que eu sempre falo, é importante você compreender a eletrônica digital antes de você entrar realmente na programação de um microcontrolador ou algo desse tipo, ok? Em eletrônica digital, nós vimos muito detalhadamente essa parte de modulação de ondas, tanto senoidal quanto dente de serra quadrada, ok? Mas para quem sabe, entende bem de eletrônica, sabe que eu posso modular a largura, sabe o que é modulação e sabe como que eu posso modular a largura aqui. E eu vou estar mostrando para vocês agora como que a gente pode fazer isso aqui utilizando um recurso lá na programação do Arduino, para a gente poder estar modulando isso aqui e controlando a luminosidade do LED. Vamos lá? Bom galera, então olha só. Esse daqui é o nosso algoritmo, ok? Antes da gente falar sobre realmente lá o que é PWM, antes da gente entrar nesse detalhe do PWM, eu quero aqui mostrar para vocês um novo conceito, o conceito chamado define. O que é o define? Define é uma diretiva da linguagem em si, uma espécie de um comando, que ele visa substituir um valor numérico por um nome. No caso, a gente utilizando esse recurso, evita da gente utilizar, por exemplo, int, ok? Saída, recebe 9, ok? Opa, aqui, recebe 9, tá? Quando a gente fazia isso aqui, a gente estava dizendo que saída continha o número 9. E a gente utilizava isso aqui na configuração de um pino do Arduino. Só que quando a gente faz isso, a gente ocupa um lugar na memória do Arduino. Por quê? Porque aqui a gente está criando uma variável, e a variável, ela é a memória, ok? Ela é a memória do computador, lá do microcontrolador. Então, quando eu coloco aqui o nome saída, eu ocupei um espaço na memória sem necessidade. Por quê? Porque o pino do microcontrolador, ele não vai variar, tá? Ele não é uma variável, se bem que a gente pode utilizar, mas ele não vai variar, tá? Esse pino, ele é fixo. Ou vai ser o pino 9, ou vai ser o pino 8, ou vai ser o pino 7, seja lá o pino que for. Ele não muda. Bom, como ele não muda, a gente não precisa armazenar uma variável para ele, tá? Que nem eu falei. Se bem que a gente pode fazer isso, mas isso aqui, o programa, ele fica... Ele vai lotar a memória do microcontrolador. Então, ao invés de a gente utilizar esse recurso, a gente utiliza o recurso do define, que é jogo da velha define, ok? Aí a gente dá um nome, beleza? A gente dá qualquer nome que a gente queira lá para o pino e a gente bota o número do pino. Então, toda vez que a gente chamar o nome saída, ele vai estar vinculado ao número 9, beleza? E o interessante disso daqui é que não ocupa espaço de memória. Lembrando que isso daqui só pode ser feito para coisas que são constantes, beleza? Coisas que são... O que é coisa que é constante? Constante é aquilo que não é variável, tá? A variável, ela fica variando, né? No caso, um valor numérico, ele fica variando. Agora, o pino, ele não fica variando. Um pino, ele é constante. Ele é aquilo dali para sempre e acabou. Ele não muda, tá? Então, quando for um valor constante que ele não vai mudar, ao invés de a gente utilizar o int e criar uma variável, a gente usa o define, ok? Dá um nome para aquele pino que a gente quer e bota o nome do pino. Dessa forma aqui, não usa ponto e vírgula no final, senão vai estar errado, ok? Bom, logo a seguir, eu criei uma variável do tipo long inteira, ok? Porque como nós vimos já em aulas anteriores, eu vou ler a entrada analógica. E a entrada analógica é uma entrada de 10 bits, ok? Então, eu preciso criar um long int, que vai alcançar até 10 bits aí, beleza? Bom, então, aqui eu criei uma variável do tipo long inteira, dei o nome para ela de entrada e inicializei ela com valor zero, beleza? Bom, agora eu inicializei a minha porta serial, a gente já viu isso aqui com uma velocidade de 9.600, tá? E logo a seguir, olha, eu coloquei aqui, entrada recebe map, a conversão, tá? Da entrada do pino a zero, que é uma entrada analógica, de zero a 1023 para zero a 255. Então, esse valor que vai ser lido na porta analógica, ele é um valor que vai variar de zero a 1023, mas nós vamos converter para zero a 255. E esse valor vai ser armazenado aqui, olha, na variável entrada, beleza? Então, tudo que for lido aqui na entrada analógica vai ser armazenado na variável entrada. Eu dou um tempo aqui de um segundo, beleza? E aqui agora eu coloquei um comando novo, olha, isso aqui é um comando novo para vocês, chamado analog write. O que que o analog write faz? Ele escreve um valor analógico, olha, analog write, escrita analógica. Aonde que ele vai escrever esse valor analógico? Ele vai escrever aqui, olha, no pino número 9, olha lá, que é a saída, tá? A gente fez um define, olha lá, beleza? Então, ele vai escrever esse valor analógico no pino número 9. Agora, aonde que está esse valor? Esse valor está na variável entrada, aqui, olha, na variável entrada. Esse valor da variável entrada, ele pode variar de zero até 255, beleza? Então, esse valor aqui na variável entrada, ele vai ser de zero a 255. Então, o que que vai acontecer? Lá no pino, né, número, no pino número 9, tá? Eu vou ter valores assim, zero, um, dois, três, até chegar a 255. Esse daqui são os valores que vão ser escritos lá no pino número 9. Valores de zero até 255, beleza? E a gente vai ver esses valores aqui saindo lá na porta serial através do comando serial.println, beleza, galera? Então, esse valor analog write, ele é um valor, ok? Ele aqui, no caso, é um valor que vai ser escrito no pino 9. E o pino 9, ele é o pino PWM. Ele vai ser o pino PWM, beleza? Então, a gente vai ver lá funcionando, né, esse sisteminha aí, beleza? A gente vai ver logo após funcionando e depois eu explico para vocês mais em detalhes aí essa parte aqui do pino número 9 contendo ali os valores de zero a 255. Vamos lá para o vídeo. Bom, então a gente vai ver funcionando aqui, olha, tá? No protoboard, beleza? Eu liguei aqui um osciloscópio, ok? Esse osciloscópio aqui, o canal 1 dele, tá ligado justamente no pino número 9, olha, tá aqui, tá vendo? A ponteirinha dele tá aqui, ó, vindo aqui no fio verde. Olha lá, ó, e tá ligado no pino número 9 do Arduino, tá vendo? Tá? E esse aqui é o negativo do osciloscópio. E aqui o osciloscópio tá mostrando para a gente aqui a onda quadrada que tá sendo gerada, tá vendo? A onda quadrada aqui, ela tá mais tempo no negativo do que no positivo. Ou seja, ela tá mais tempo em nível lógico zero do que em nível lógico 1, beleza? Por quê? Porque o potenciômetro, ele tá todo virado para cá, olha, para o lado do negativo, tá? Quando eu virar o potenciômetro todo para lá, para o lado do positivo, ok? Isso aqui vai se inverter. Ele vai ficar mais tempo em nível lógico 1 e menos tempo em nível lógico zero. Quer ver? Olha só, vou virar ele todo para lá, ó. Ó, tô virando o potenciômetro para lá. Olha lá, olha a onda mudando, olha lá, olha. Tá vendo? Vou distanciar mais aqui, ó. Ó, tô virando o potenciômetro, ó. Todo para lá, olha lá. Ó, pronto. Tá vendo? Agora o potenciômetro tá todo virado para cá, ó, para o lado do positivo. Então, o que que acontece? Olha, a onda agora tá mais tempo no positivo do que no negativo. Ou seja, ela tá mais tempo em nível lógico 1 do que em nível lógico zero. Vou voltar novamente o potenciômetro para cá, ó, para o lado negativo, tá? Quando eu voltar ele para cá, essa onda vai se inverter. Ela vai ficar mais tempo em nível lógico zero e menos tempo em nível lógico 1. Ó, tô trazendo ela para cá, ó, virando o potenciômetro. Tá vendo? Ó, tô virando o potenciômetro todo para cá, ó, para o lado negativo aqui. Tá vendo, ó? Tá tudo aqui para o lado negativo. Olha lá. Tá vendo? Agora, olha, ela tá menos tempo em nível lógico 1 e mais tempo em nível lógico zero, ok? Então, conforme a gente pode vir aqui, olha, né, no nosso programa, eu coloquei aqui o define, nós já tratamos sobre isso aqui, tá? E eu disse, né, eu coloquei aqui um define chamado saída vinculado ao pino número 9 aqui, tá? Relembrando que define não ocupa lugar na memória. Ele apenas vai substituir esse nome por esse número, tá? Ou melhor, esse número por esse nome. Então, toda vez que eu chamar o nome saída, eu tô dizendo que aqui que é o número 9. Que no caso aqui, olha, é o nosso pino do Arduino, tá? O legal, o interessante, como eu já disse, é que o define, ele não ocupa lugar de memória. Bom, aqui, ó, eu coloquei aqui uma variável chamada entrada. Por quê? Porque aqui sim, aqui eu vou ler a entrada analógica do Arduino, por causa da variação do potenciômetro. Então, como eu vou ter valor variando e eu preciso armazenar esse valor na memória, Então, eu coloquei aqui uma variável long int, longa inteira. É uma variável que vai de 0 até 1023, conforme a gente já viu aí em vídeos anteriores aí, tá? Aqui a entrada analógica do Arduino é uma entrada de 10 bits, que vai de 0 até 1023, tá? Então, nós temos 1023 valores aí, beleza? Aqui já iniciei a porta serial, conforme nós já falamos, ok? Em aulas anteriores. E aqui eu coloquei, olha, a entrada, ok? Que a entrada recebe, a variável entrada, tá? A variável entrada recebe, olha só, ela vai receber a conversão através desse comando aqui, chamado map, tá? Então, o nosso Arduino, tá? O longo inteiro dele, que vai variar de 0 até 1023, eu vou converter isso para 0 até 255, utilizando aqui a função map, conforme a gente já viu aí em vídeos anteriores como é que isso funciona, ok? E aqui eu estou lendo a entrada analógica a 0, que é essa entrada analógica aqui, olha. A entrada analógica a 0, tá vendo? Eu estou lendo ela, tá? Após eu ler a entrada analógica a 0, eu armazeno o valor armazenado, tá? O valor lido, perdão. Eu armazeno o valor lido na variável chamada entrada. Eu dou o tempo aqui de 1 segundo, beleza? É para tudo poder ser lido aqui. E aqui eu tenho o meu analog write, olha, a minha escrita analógica. Então, a minha escrita analógica, eu vou estar escrevendo aqui, olha, no pino número 9. Eu vou estar escrevendo aqui. O que eu vou estar escrevendo no pino número 9? Pino número 9, porque aqui, olha, eu fiz um define, que é a saída. Eu vou estar escrevendo o conteúdo de entrada. Olha, o conteúdo de entrada é o que eu estou lendo aqui, olha. É o que eu estou lendo aqui na porta, aqui a 0, olha, beleza? É o que eu estou lendo aqui. Então, olha, analog write, ele vai escrever no pino número 9 o conteúdo de entrada. E isso aqui é o serial .println para a gente poder ver funcionando, olha. Se eu clicar aqui no serial, qual o valor que eu tenho lá? Eu tenho o valor 11. Eu vou botar tudo aqui em 200 e... Botar, chegar quase no limite dele ali, olha, em 240 e pouco ali, ok? Está aqui, olha, e aqui a gente pode ver, olha lá, ele está mais tempo em nível lógico 1 e menos tempo em nível lógico 0. Agora, quando eu passar ele todo para cá, olha, todo para 0, olha, vou passar ele todo para 0. Olha lá, mais tempo em nível lógico 0 e menos tempo em nível lógico 1, está vendo? E aqui, olha, eu tenho um valor bem baixo, olha lá, está vendo? Eu tenho um valor quase que zerado ali, olha lá. Eu tenho um valor 3, está vendo? Então, quanto menor o valor aqui, mais tempo em nível lógico 0 eu estou. E quanto maior o valor aqui, olha, na porta, sendo mostrado aqui pela porta serial, quanto maior o valor, eu vou estar aqui em mais tempo ele com nível lógico 1 aqui, beleza? E isso aqui a gente pode modular, olha. A gente vem modulando os valores aqui, tá? E se eu tirar agora esse pino número 9 aqui da ponteira do meu osciloscópio e ligar aqui no meu LED, olha só que interessante que vai acontecer agora. Eu vou ligar aqui também o negativo também, né? Ligar aqui o negativo lá no pino do LED. Olha só. Agora eu consigo controlar a potência do LED. Repara que conforme eu venho mudando aqui o potenciômetro, a intensidade ali de iluminação do LED vai diminuindo. Olha, conforme eu venho variando aqui, olha lá, a iluminação do LED diminui. Olha lá, está vendo? Vou aumentar o brilho, olha. Vou aumentar o brilho. Aqui ele está mais tempo em nível lógico 0, tá? Ele está mais tempo em nível lógico 0 e menos tempo em nível lógico 1. Agora, olha, conforme eu venho botando ele mais tempo em nível lógico 1, olha, olha, ele vem aumentando o brilho dele. Olha só que interessante. Ele vem aumentando o brilho dele, está vendo? De novo, olha, vou passar ele mais tempo em nível lógico 0, olha. Olha só como é que eu venho diminuindo o brilho dele, olha. Está vendo? Olha, diminuiu o brilho dele. Agora eu vou botar mais tempo em nível lógico 1, olha. Mais tempo em nível lógico 1, olha. Vou aumentando o brilho dele, tá? E isso aqui eu fiz um dimmer, né? Acabei de fazer aqui um dimmer para controlar o LED, beleza? Então, o que acontece, galera? Olha só. Eu falei que os valores lá naquele pino, né, número 9, né, que nós chamamos, né? A gente chamou aquele pino número 9 lá de saída, ok? A gente chamou o pino número 9 de saída. E eu disse que naquele pino número 9 chamado saída, os valores iam variar de 0 até 255, ok? Isso aqui em decimal. Lá no pino do Arduino, eu liguei aqui, olha, está vendo? Um multímetro, tá? E vocês vão ver o seguinte, olha só. O que acontece? Esses valores vão ser incrementados de 0 até 255 em valores de tensão. Então, por exemplo, aqui, olha, ele está todo em 0. 0, eu tenho ali, olha, 0,04 volts. Está aqui, olha, está vendo? Tá? 0,04 volts. Então, está aqui, olha. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 0,04 volts para o valor 0, que é o primeiro, tá? Aí, se eu subir um pouquinho a tensão, olha, eu vou subir um pouquinho ela. Olha, estou movimentando aqui do lado, olha. Estou movimentando ali um pouquinho do lado. Olha, já subiu para 0,04 volts. Então, olha, o valor 1, no caso, o valor 1, subiu para 0,04 volts, ok? Agora, eu vou movimentar mais um pouquinho aqui o potenciômetro, olha. Movimentei mais um pouquinho, olha. O valor 2, agora, agora o valor 2 subiu para 0,7 volts, olha. 0,7 volts, ok? Agora, eu vou mais um pouquinho aqui, olha, movimentar mais um pouquinho, olha. Olha, o valor 3 subiu para 0,98 volts. Então, olha, aqui, olha. O valor 3 subiu para 0,9 volts. E assim, gradativamente, está vendo? Então, o valor 0 era 0,04 volts. O valor 1 era 0,4 volts. O valor 2 era 0,7 volts. O valor 3 era 0,9 volts. E assim, eu vou ter 255 valores de tensão. Eu vou ter 255 valores de tensão. Se eu virar o potenciômetro todo para cá, olha, virar ele todo para cá, que é o último, é o 255. Aqui, no caso, tem que dar quase 5. Olha lá, está dando 4,80. Olha lá, está vendo? Então, quando eu chego a 255, eu tenho aqui os meus 5 volts, que é os 5 volts que alimenta o Arduino, beleza? Então, os 255 é o valor máximo. Olha lá, o potenciômetro está todo para cá. Agora, eu vou chegar o potenciômetro todo para cá. Vou zerar ele. Zerei ele, está vendo? Aí, ele vai voltar. Está voltando aqui aos pouquinhos. Vai voltar para 0,04, né? Porque a gente sabe que o valor 0, em um caso, ele vai ser 0,04, beleza? E se eu movimentar ali um pouquinho, ele vai subindo gradativamente, tá? Então, eu espero que isso aqui também possa ter ficado bem claro para vocês, tá? Que esse 0 até 255 no pílio número 9 são os valores das tensões. Nós vamos ter 255 valores de tensão. Nós vamos ter 255 valores de tensão ali, tá? Então, toda vez que eu mexer aqui no potenciômetro, a tensão sobe um pouquinho, beleza? Então, nós vamos, sei lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São esses valores aqui em decimal. E cada valor desse aqui é um valor de tensão. Beleza, galera? Ainda faltou um detalhe aqui ainda, olha. As portas analógicas ou as portas PWM, tá? São essas portas aqui, olha, que tem essa senoidezinha, está vendo lá? O pino número 3 tem essa senoide, o pino número 5, olha lá, o pino número 6, o pino número 9, o 10 e o 11, está vendo? Eles têm essa senoidezinha. Então, são pinos que a gente pode estar saindo aqui com pulso PWM, tá? Então, esses pinos aqui a gente usa para poder sair com os pulsos PWM. Beleza, galera? Mostrei aqui para vocês que cada valor desse aqui em decimal, né? Ele, no caso, ele vai ser um valor de tensão, tá? Vou até mostrar aqui, olha. Vou abrir aqui a porta serial aqui. Deixa eu abrir a porta serial aqui para mostrar a vocês. Aqui, olha, estou com o valor 2, está vendo? Na porta serial, tá? E o valor... Aqui, olha, estou com o valor 25, olha lá. Ajustei aqui o potenciômetro, olha, ajustei o potenciômetro. O valor 25 aqui que está saindo na porta serial, tá? Ele corresponde, olha lá, a 0,53 volts. Vou dar mais um ajuste aqui, olha. Mais um ajustezinho, tá? Então, vamos lá, olha. 1,58 volts corresponde ao valor 80. Olha lá, olha. Ao valor 80, está vendo? Beleza? Olha, vou dar mais um ajustezinho aqui, olha. Mexer bem pouquinho aqui. Mexer bem pouquinho no potenciômetro. O valor da tensão agora subiu para 1,91. 1,95. 1,95 volts corresponde ao número 99. Olha lá. E assim vai. Nós temos 255 valores de tensões aqui na saída PWM, beleza? Lembrando que PWM é aquela modulação por largura de pulso, beleza? Então, é isso aí, galera. Então, encerramos por aqui essa nossa aula bem detalhada sobre saída analógica, tá? Espero que não possa ter ficado nenhuma dúvida, porque foi uma aula bastante detalhada. Eu utilizei aqui o osciloscópio para mostrar para vocês. Utilizei aqui o multímetro para mostrar os 255 valores aqui, tá? E há uma dúvida também que o pessoal pergunta. Fabiano, e se eu deixar 1023? Você vai ter 1023 valores de tensão. Então, as tensões vão ser mais finas, tá? Você vai ter tensões mais finas aqui, beleza? Então, é isso aí, galera. Encerramos mesmo por aqui esse nosso assunto exaustivo sobre entrada, saída analógica, beleza? E espero que vocês possam ter gostado dessa aula aí. Um abraço a todos. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.